Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espera em casa, não deixo o jantar Que hoje eu vou sair pra ver, outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espera em casa, não deixo o jantar Que hoje eu vou sair pra ver, outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer, juro não faço por mal Logo você que te vem conhecer, não vem Não devia saber que isso é tão normal Ando sem tempo pra você, mas amanhã eu faço pra te ver Sei que tá difícil acreditar em mim Até os meus amigos dizem que eu subi Assuma-se a vida que eu escolhi E a gente não tá perto, mas tô longe de esquecer Então, decime aqui Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espera em casa, não deixo o jantar